Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu te traço aqui galera, mais um vídeo do que mano, mais um vídeo aqui de Robrofles mano E hoje galera, nós estamos aqui mano, porque hoje eu vou invocar o Gash666 aqui no Roblox, tranquilo galera? Então já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal se você não for inscrito que você vai estar me ajudando bastante fazendo tudo isso, tranquilo? Deus abençoe que puder fazer tudo isso e se puder mano, comenta aqui embaixo, hashtag Gash666 e envia esse vídeo mano, por favor Pelo menos pra um amigo seu mano, vamos lá galera, hashtag Rogério30k mano, vamos que vamos, eu sei que vocês conseguem Mas no desafio de vocês hoje, eu sei que vocês conseguem, então galera, vamos fazer o seguinte Hoje a gente vai invocar o Gash666, pra quem não sabe eu já fiz um vídeo sobre quem é o Gash666 Só que eu vou dar uma explicadinha bem rápida pra vocês, o Gash666 é uma lenda do Roblox Que diz que é um Gash que na época quando tinha Gash, que eram os famosos visitantes do Roblox, que você não precisava criar conta Dizem que esse Gash666, ele tinha comandos de administrador mano, ele podia usar o chat sem você Porque antigamente os Gash não podiam usar o chat, tá ligado? Então falaram que esse Gash, ele podia usar o chat mesmo não podendo galera, e que ele tinha comandos de administrador E que ele era assombrado mano, ainda possível Bom, então vamos que vamos aqui galera, eu vou fazer a invocação dele aqui Quando chegar a 11 da noite, até 1 da manhã, a gente consegue invocar aqui o Gash666 no Roblox, tranquilo? Meu plano de fuga mano, meu plano de fuga, eu não sei velho, eu vou tentar dar no pé mano Mas eu acredito que ele seja muito mais rápido, tá ligado? Então meu plano de fuga eu vou tentar subir nessa árvore aqui Por mais que seja muito, mas muito difícil ó Eu tenho que tentar fazer esse movimento aqui É esse movimento que eu tenho que fazer galera, vamos que vamos Ó, é esse movimento mano, acho que eu já tô pegando Eu tô pegando já o movimento, é esse movimento aqui que eu tenho que fazer galera É esse jeito que eu tenho que fazer quando for batalhar contra esse Gash galera Meu Deus do céu Então mano, eu vou fazer o seguinte galera, eu vou dar uma esperada aqui Vamos que vamos velho O Gash66666 é uma lenda aí que eu já contei aqui no canal mano Então se você tem interesse, é só você procurar aí no canal galera Eu vou também tentar utilizar o revólver e a pistola A faca não machuca ninguém, ela não machuca ninguém Então eu vou utilizar a pistola e o revólver pra tentar conter os avanços do Gash, beleza? Tenho certeza que ele vai aparecer mano E eu tenho que tomar muito cuidado com esse Gash mano Eu tenho que tomar muito, mas muito, muito cuidado com ele velho Porque ele é hit kill mano Ele me deu um hit, eu morri, tá ligado? Então o que eu vou fazer galera? Eu vou sempre ter muita calma e muita, muita precisão mano Muita precisão e muita calma Então o que eu vou fazer? Eu vou esperar dar o horário pra gente ir lá começar a fazer o nosso Paranauê Paranauêizado Beleza? Então já vamos Vamos que vamos galera Deu o horário aqui e vamos começar A gente tem que ficar mandando esse sumon aqui velho no chat Pra ver se ele vai aparecer Eu já tentei uma vez, só que não funcionou Tentei fazer em outro horário pra ver se ia, mas não foi galera Eu vou tentar dar um ctrl c aqui mano E eu vou ficar falando isso daqui toda hora galera Eu vou até dar uma afastada mano Porque quando ele aparecer eu vou ter que correr galera Vamos ficar repetindo isso daqui Será que ele vai aparecer mano? Olha o Gash ali velho Olha o Gash ali Isso é louco galera Vamos ficar aqui mano Vamos ficar aqui em primeira pessoa até Vamos que vamos velho Por que mano? Eu tô agora colocando esse negócio de zoom aí Esses zoomzinhos aí Espero que vocês estejam gostando galera Porque eu sinceramente gostou mano Eu tô gostando desses zoomzinhos aí que eu tô fazendo Meio animado e etc Mas vamos que vamos galera Vamos que bora velho Bora que bora Bora que bora Bora que bora Vamos, 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 vamos Eu sei que vai aparecer a conquista e a estátua vai começar a pegar fogo velho Vamos que vamos velho Bora que bora Bora, 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 bora Bora garoto, bora garoto Rápido, rápido, jogo rápido Mano, ó Eu vou ter que passar por essa árvore e vou ter que ir pra próxima É isso aí Bora que bora Eu tenho que começar das 11 até 1 da manhã velho Que isso, meu Deus Que isso cara, que isso Tá bom que vamos Nossa mano, é muita coisa Vamos lá Ainda falta 40 É, agora falta só 30 minutos mano 30 minutos pra dar 1 da manhã e isso aqui funcionar Mano, eu vou até dar uma afastada, eu juro pra vocês Eita, começou galera, começou Que isso, que isso, que isso Vamos ficar em primeira pessoa Olha lá, ele apareceu, ele apareceu, ele apareceu Corre, 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 corre Ai, que isso, o bicho é muito rápido, o bicho é muito rápido Conseguimos, conseguimos Conseguimos, conseguimos, conseguimos galera Olha o bicho aqui Meu Deus do céu Mano, ele é muito veloz velho Que isso, que isso, que isso Calma aí velho, vou tentar tirar esse zoom mano Deixa eu puxar a pistola aqui Mano, olha isso Calma aí, deixa eu puxar a câmera aqui galera Olha isso mano, o bichão já tava colado aqui em mim velho Eu tô tentando atirar pra ver se vai mudar alguma coisa Mas não mano Olha o bichão ali galera É igualzinho o guieste mano Olha isso, olha isso Mano, deixa eu dar um liga aí pra vocês ó Olha isso Deixa eu tentar dar uma afastada e tal Boa mano, assim mano Assim é perfeito Olha isso velho Meu Deus do céu Isso e mais gente mano É muito top velho É muito, muito top E quase que a tática é falhando mano Quase que ele não me deixa subir na árvore Ainda bem que eu dei um olé nele ali e consegui subir Mas beleza, vamos ver aqui mano Será que ele vai conseguir subir? Se eu puxar a faca eu vou cair né É, eu vou cair mano Então eu tenho que pensar mano Como é que eu vou sair daqui velho Como é que eu vou sair deste local hostil Diga-se de passagem né Bom, acho melhor o jeito vai ser tentar correr mano O jeito vai ser tentar correr daqui E o jeito vai ter que ir pro combate mano Vou tentar ir pro combate Pera aí, ele sumiu? Ele sumiu mano Que isso? O bichão sumiu Que ele foi? Nossa mano, ele some Será que eu vou tentar de novo galera? Vamos tentar de novo? Calma, 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 calma Vamos lá, vamos lá Tá, não vai acontecer nada mano Que isso velho A gente conseguiu Não ser morto pelo guest Meu, 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 meu velho Que que é isso? Então mano Mano, massa Tá, se a gente começar a atirar nessa estátua aqui Que que acontece? Vai lá, filhão Vai lá, vai lá, vai lá Meu amigo Tá, não acontecesse nada mano A gente conseguiu pelo menos evitar Sofrer na mão dele mano Então galera O vídeo vai ficando por aqui Mano, muito obrigado Até o final Valeu Até mais E tchau Falou Foi É o Tamo junto Pão